Você vai precisar de duas xícaras de arroz, meia xícara de bacon, uma cebola picada, uma pimenta dedo de moça, dois dentes de alho fatiados, dois nacos de costela de porco defumada, duas xícaras de sobras de churrasco, salsinha picada, três xícaras de água, uma xícara de linguiça calabresa e sal a gosto. José, antes de iniciar o preparo, tem um segredinho para o prato ficar ainda mais gostoso. Olha, todo prato tem seu segredo. Este, além do defumado, é a panela onde ele é preparado. Uma panela de ferro faz a diferença. A primeira coisa é o alho. Em seguida, a cebola. Esse é o ponto para que a alho não fique escura. Não pode deixar escura, é só para amolecer, na verdade. E já está na hora de a gente colocar a pimenta calabresa. O próximo passo agora é o bacon. Colocar o bacon e o bacon, ao contrário dos pratos tradicionais que se frita primeiro o bacon, aqui você acrescenta depois, porque ele vai liberar a gordura no cozimento do prato. O próximo passo é acrescentar os nacos de costela defumada. O próximo passo é a linguiça calabresa. Se você estiver nesse ponto, onde ela começa a ficar uma marronzinha, mas não frita, está na hora de agregar o arroz. Ele vai absorver todos os sabores, os defumados, da pimenta, da cebola. Neste ponto, a gente acrescenta o sal. É o momento da gente começar a colocar a água quente já fervida. Não toda, aos poucos. Coloquei 50% da água. Eu abaixo o fogo e agrego as demais carnes. As sobras de churrasco, no caso aqui, é fraldinha. Aqui é bananinha. Espera aquecer. Você vai sentir, ele começa a borbulhar bem. Mexe bem, incorpora bem todos os elementos. A hora que começou a borbulhar, você pode ver que a panela toda está borbulhando com todos os elementos. Agrega o restante da água, cobrindo todo o arroz. O próximo passo, para que o cozimento seja finalizado, é mexer bem, novamente. E 20 minutos de cozimento. Chegou o melhor momento, que é o de montar o prato e provar. Chegou.